Gente, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo um pouco diferente aqui no mundo do Minecraft Porque eu tô em um mapa muito legal, onde tem 10 tipos de armadilhas diferentes Que vocês podem estar usando pra estar trolando os seus amigos ou o seu irmãozinho mais novo Sim, vocês podem estar usando pra trolar o seu priminho ou enfim, quem você quiser Principalmente se for seu irmãozinho mais novo, eu tô brincando Mas enfim, antes de começar essa aventura que eu tô tentando sobreviver a essas armadilhas E também mostrando pra vocês depois como elas funcionam Eu já queria estar contando com o joinha de todo mundo no início desse vídeo Então clica agora no botão de gostei, deixa muito like aqui embaixo Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todas as aventuras novas Agora é hora pra gente testar a primeira armadilha Olha, eu tô vendo que tem algumas bigornas ali em cima Um baú aqui embaixo E não, eu não vou cair nessa armadilha É sério, eu já até imagino que vai acontecer, né? Então, essa é a primeira armadilha que vocês podem fazer pra estar trolando o seu irmãozinho mais novo Olha só como ela funciona Deixa eu dar uma olhada aqui Pera, eu sei que se eu tentar Pera, será que eu vim nesse bloco? Porque olha, esse bloco eu acho que não acontece nada E aí, a gente vem aqui, abre o baú pra ver o que tem dentro Nossa, um bloco de diamante Eu quero, adoro bloco de diamante Espera, espera Gente, eu esqueci Eu esqueci que era uma armadilha Fiquei empolgado com o bloco de diamante Mas agora deixa eu colocar no game mod 1 aqui Pra mim conseguir sair de dentro das bigornas, né? Porque eu fiquei preso dentro delas Dá pra acreditar nisso? Mas vamos dar uma olhada em como funciona esse sisteminha Olha, aqui atrás tem umas redstones Que você coloca As tochas vêm até aqui Que liga esse pistão Que vai tá puxando, né? Ele vai tá sendo ativado Quando você abrir o baú, né? Então você abre o baú E aí, assim que abrir Ativa esse sistema de redstone Que faz com que esse pistão puxe o bloco E caia as bigornas na sua cabeça Sério Essa armadilha eu gostei Eu acho que todos os irmãozinhos mais novos Cairiam Ou irmãozinhas mais novas, né? Cairiam nessa armadilha Sério Porque é muito fácil de cair É só você fazer esse sisteminha Que é bem simples Como vocês perceberam, né? Vocês podem pausar o vídeo E dar uma olhada aqui Olha só Tem esse sisteminha aqui Que sobe, puxa o pistão E cai as bigornas Que você tem que fazer uma torre aqui em cima Ai, tá Eu caí na primeira armadilha Eu acho que isso aqui funciona Não só com o irmãozinho mais novo Ou com o irmãozinho mais velho Também, como é o meu caso, né? Mas, enfim Deixa eu colocar no game mod 0 E ir pro próximo Probleminha, né? Na nossa próxima armadilha aqui Que vocês podem estar fazendo Olha o sistema dessa daqui Já é mais complexo Mais bonitinho, né? E eu vou entrar aqui dentro Tem três baús Gente, sempre que eu vejo um baú Eu fico curioso Eu preciso abrir pra ver o que tem dentro Deixa eu ver O ferro Bloco de ferro Ai, meu Deus, de novo Tá Mais uma vez Eu caí nessa armadilha Mais uma vez eu caí Nessa daqui Ela é um pouco mais complexa Que a outra Porque Eu quero só dar uma olhada Deixa eu tirar essas bigornas Vocês viram que tem três baús Então Independente de qual deles Eu abrisse Ia cair alguma coisa Olha só Aqui tem um bloco de esmeralda Um outro de diamante Se eu abrisse qualquer um deles Ia tá caindo É quase que o mesmo esquema Dessa primeira armadilha Só que por ser três baús Ela tem três sistemas Diferentes, né? Ao invés de ter só um sistema aqui atrás Tem um do lado E o outro do outro, né? Pra tá ativando cada um dos baús Então A chance de você cair nessa daqui É É Praticamente 100% Né? Deixa eu tá vendo aqui É de 85% De De sucesso Porque todo mundo que vê um baú Ele quer Vim aqui E abrir Tem três baús Então Ele vai abrir pelo menos um deles Pras bigornas caírem Aqui em cima, né? Pessoal Dá uma olhada Olha o esquema que tem aqui É o mesmo sisteminha Da Da outra, né? Só muda que tem agora Um pistão aqui embaixo Também pra tá te trancando aqui, né? Olha só Tenha também esse repetidor É um sistema Bem louco E agora Vamos pro próximo Que eu tenho que colocar No game mod zero Como sempre É Uma sala de armazenamento Então Eu vou entrar nessa sala de armazenamento Opa Pera Eu esqueço, cara Eu esqueço que eu tô em um mapa Que tem dez armadilhas Eu caio em todas elas Meu Deus do céu Mas Essa é muito fácil de fazer Olha só Você coloca uma porta Um pistão ali embaixo Assim que a pessoa for abrir a porta E entrar Ele vai cair direto ali na lava, né? Então deixa eu pôr no game mod 1 Pra mostrar mais de perto pra vocês Eu só vou quebrar esse bloco aqui Pra vocês verem, ó O sistema Você ativa aqui então O pistão, né? Ela tem a pressura e plate A redstone aqui embaixo Que vai levar direto ao pistão Que tá com uma Uma tochinha, né? Uma tocha de redstone E aí ele ativa E você cai É uma armadilha muito fácil de fazer Com certeza Esse irmãozinho mais novo Vai cair nisso daqui Se vocês tentarem, pessoal Sem dúvida alguma, né? Dá uma olhada então Nesse sisteminha Muito louco aqui Vamos pro próximo Pra próxima armadilha Essa Eu não faço ideia Do que vai acontecer Pra ser sincero Não faço ideia Game mod 0 Deixa eu dar uma vasculhada E tentar entender Não sei Não sei o que vai acontecer, pessoal Com certeza Assim que eu pisar nisso aqui Algo vai dar errado, né? Vai dar alguma coisa Ah, eu falei Eu sabia Eu sabia Desde o começo Olha só Tô morrendo sufocado No bloco Eu quero ver Como isso funciona Deixa eu só Tá morrendo aqui Que a gente já vai explorar Pra ver como isso aqui funciona, né? Deixa eu respawnar Tá indo aqui E Olha só Tá Eu vou ter que fazer um teste Vou ter que fazer um teste Vou ter que pisar de novo Opa Dessa vez eu não fui pego Dessa vez eu não fui pego Mas Olha que interessante, pessoal Você pisa aqui Desce um bloco E sobe mais dois Então você fica encurralado Não tem como fugir E nem como pular Não tem como fazer nada E é um sistema muito simples, né? Tem a redstone aqui Uma tocha apagada aqui Provavelmente Mais uma Aqui embaixo Assim que você ativa Você pisa aqui Ativa os pistões Que estão aqui do lado Nesses três pistões Ativa a redstone Deixa eu pisar aqui Pra vocês verem Aí ativa essa redstone E pronto Ativa o pistão Aqui em cima também, né? É muito fácil São umas armadilhas Bem simples mesmo Pra você trollar Todo mundo Que você quiser, né? Vamos pra próxima Que, olha só São vidro Tem água Embaixo do vidro E um botão Ah, sim Tem uma torre A gente tá em cima De um trampolim E ali embaixo Tem água Então é só A gente pular Não, não, não é água JP, meu Deus do céu Tá Essa é A outra armadilha Super fácil de fazer, né? Vocês já entenderam Como ela funciona, né? Porque lá de cima Você olha E parece muito com água Só que É nada mais Nada menos Do que alguns Blocos de vidro azul E a água Tá aqui embaixo Então Meio que você trola Os seus amigos Se você tiver uma casa Nas alturas Você pode fazer isso Embaixo dela Pra enganar Seu amigo Seu irmãozinho mais novo E tudo mais Essa é super fácil De fazer também, né? Pessoal A próxima armadilha Tem de 75% a 95% De chance Das pessoas caírem Eu só vou pegar Uma picareta Que eu acho que a gente Precisa de uma picareta Pra isso aqui dar certo, né? Então deixa eu pegar Uma de ferro Beleza Game mod zero E tá Normal Vamos minerar um pouquinho, né? A gente tá aqui Pra minerar mesmo Ai, o que que é isso? Meu Deus do céu Eu tô preso E tem um lançador De flechas aqui Meu, é muito legal Eu adorei essa armadilha Sério Eu adorei essa armadilha, pessoal É muito louca Vamos chegar mais perto Ela tá Opa, eu passei um pouquinho longe aqui Mas olha como funciona Você vem aqui Quebra o diamante Sobe um pistão Assim que você quebrou, né? O diamante E aí também aciona Todo esse sistema Que vocês estão vendo aqui, né? Ah, tem Ah, entendi Você quebra o diamante Aciona aqui Todo esse negócio Eu acho que tinha até Alguma coisa É, olha só Tem uma redstone aqui embaixo Então É um sensor, né? Uma espécie de sensor Eu só vou quebrar isso aqui Vou desativar Porque senão vai fazer muito barulho Lembrando que eu acho que eu vou deixar o mapa Pra vocês estarem baixando aí na descrição, né? Porque assim vocês conseguem ver mais detalhadamente Cada uma das armadilhas E tá testando aí Com o irmãozinho, o priminho O amiguinho mais novo de vocês, né? Porque se ele for mais velho Tem chance de algumas dessas armadilhas Não darem tão certo assim Mas a maioria Eu tenho certeza que a galera vai cair, pessoal A próxima aqui A sexta armadilha Ela é de 85% a 100% De chance de dar certo Porque, ah, entendi Sempre que tem uma porta É quase certeza que a pessoa vai cair É um lugar Onde tem diamantes guardados, né? Então, como todo mundo quer curioso Você vai entrar correndo Pra pegar o diamante E vai cair na armadilha Olha só que legal Olha só Que bacana, gente Tá, deixa eu estar indo lá Eu já imaginava que ia dar ruim Mas essas armadilhas que tem porta É sério É impossível alguém não cair Mas olha como funciona, pessoal Você pisou ali Vai acionar esses pistões Vai ter, no caso Umas areias, né? Aqui em cima, né? E tal E aí você pisa aqui Abre o pistão E cai a areia na lava E você morre queimado Então, é muito louca Muito louca É facinha de fazer, provavelmente, né? Olha só Tem aqui uma tocha Você pisou Assim que você pisa aqui, ó Vocês viram que a tocha Ela apaga, né? Então você pisou na placa de pressão Apagou a tocha Ativou ali o pistão Pra ele abrir E caiu a areia, né? Então a areia faz assim, ó Vum, já era Muito louco Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá É, ó, tem um sisteminha ali De repetição Pra ativar o pistão Muito legal Eu quero fazer essas armadilhas Com o McFly um dia, gente É sério Tá, a próxima armadilha também De 85% a 100% De chance das pessoas caírem Vamos ver se eu caio, hein? Tá Tem aqui uns baús Tem diamante no baú Diamante no baú Opa, opa Pera, não tem diamante Tem uma... Uma terra Ah, entendi Pra desbloquear os diamantes Você tem que pegar esses blocos de terra E colocar aqui Que aí você vai ativar a passagem secreta Pra encontrar os diamantes Sabe por que eu não pensei nisso antes, né? Beleza Ah, ok Pera É uma passagem secreta pra morte Direta pra morte, né? Vocês... Vocês viram que eu morri queimado ali Nossa, eu... Eu caí direitinho Eu pensei que ia acionar uma passagem secreta Mas... Não Eu pensei que ia acionar uma passagem secreta E depois ia ter uma armadilha Mas não Era realmente a armadilha aqui no começo Então Você pega o bloco Coloca no baú Assim que colocou no baú O que acontece é que ele vai direto pro funil, né? Vai cair esse item no funil Do funil Vai ativar aqui um sisteminha Que vai ligar o pistão E você vai cair na lava diretamente, né, pessoal? Meu Deus Eu vou colocar aqui Time set 5 mil Porque tá ficando de noite já Bem melhor Deu certo Não sei se tá ficando de noite Acho que vai chover, na verdade Barra, toggle e downfall Beleza Vamos pra próxima armadilha Que eu tenho que pôr no game mod 0 Pra tá testando, né? Que vocês podem fazer com o priminho O amiguinho O irmão mais novo E... É um armazém Um armazém de coisas Ah, pera Não caí nessa Eu não caí nessa, pessoal Que bom Que bom que eu não caí Olha só Vamos entrar aqui de novo Como funciona Ah, tá Olha só Pera aí Eu vou pôr no game mod 1 Porque dessa vez A primeira eu sobrevivi Eu sobrevivi Olha só Você entra aqui Assim que você entrou Você pisa nessa placa de pressão Que vai acionar Esses blocos E você fica Praticamente preso Aqui dentro, né? Olha só Não deu muito certo Eu acho que essa daqui Não é das melhores não, pessoal Não é das melhores não Mas você pisa na placa de pressão Aciona então Esse sisteminha Que tá aqui embaixo E... É bem simples É uma armadilha bem simples Vamos pra próxima Que agora tem diamante Aciona o sistema Que tá embaixo da terra, né? Olha só É, ó Tem um sisteminha embaixo da terra Que liga os pistões E aí você não tem como fugir E automaticamente Vem a lava na sua direção Então você fica preso Até você quebrar o bloco de pedra Vai demorar muito E você já vai ter morrido queimado, né? E agora A trap A armadilha de número 10 É essa daqui, pessoal A décima armadilha Que você pode fazer Com o seu irmãozinho mais novo Ah, vamos lá Vamos ver o que vai acontecer, hein? Tá, 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 tá Tá Não, lava de novo Não, não, não Um game mod 1 Um game mod 1 Ah, nem Nem game mod 1 eu consegui pôr Imagina minerar o bloco pra fugir, né? A última armadilha, então Também envolve lava Pessoal Eu quero dar uma olhada de novo nessa daqui Só vamos esperar a lava secar E olha só que loucura Você pisa aqui Aí abre esse bloco aqui em cima E você fica automaticamente preso pelos pistões, né? Olha só que bacana Então você pisa aqui Aciona o sistema de redstone Que liga a essa tocha atrás Que liga a esse pistão Que vai puxar E vai fazer com que a lava Que tá dentro desse dispenser Caia E te mate queimado São 10 armadilhas Que são fáceis de fazer A maioria delas Vocês fazem rapidinho Principalmente essa aqui da água, né? Então pra trollar O irmãozinho mais novo É perfeito Pessoal Se vocês gostaram dessa aventura Não esquece de deixar o like aqui embaixo Sério Clica agora no botão de gostei Se inscrevam no canal E não se esqueçam de ativar o sininho Pra receber todas as aventuras Novas Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Porque por lá Eu tô sempre seguindo Conversando Stalkiando alguns inscritos Então se você quiser trocar uma ideia comigo Acompanhar a minha vida fora do YouTube É só me seguir lá Que rapidinho Eu respondo todos vocês Tá bom? Então é isso gente Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau